Salve gente boa, tamo aqui mais uma quinta-feira Impulsionada aí por essa história de trazer os significados por trás das canções Hoje eu vou trazer uma canção, curiosamente eu não fiz ao vivo Mas eu gravei no meu disco, Tropix Uma canção que eu gosto muito e não rolou ao vivo ela Basicamente porque em show a gente acaba optando pelas canções mais pra frente mesmo Mas quem sabe né, tudo pode acontecer Essa canção se chama A Menina e o Monstro Basicamente essa canção eu escrevi em homenagem a minha filha Rosa A Rosa naquela época estava mais ou menos com 5 anos É um momento muito forte, é um momento onde ela está entendendo a autonomia dela O que é estar longe da mãe, do pai E como que ela fica num quarto à noite dormindo sozinha por exemplo Todas essas questões que envolvem o crescimento e a evolução de uma criança Nessa idade particularmente a Rosa estava numa fase de medo Teve uma noite que eu não sei se vocês se lembram daqueles bichinhos Muitas vezes as crianças tem que são os animais plásticos assim Pequenininhos, mas assim réplicas dos bichinhos Tem cachorrinho, tem cavalinho, tem... Que muitas vezes a gente brinca quando a gente é criança no banho, fica brincando e tal E a Rosa tinha esses bichinhos, vários, pássaros, cavalos, gatos E ela tinha um lobinho, ela tinha um lobinho assim E aí um determinado dia, ou melhor, uma determinada noite Eu estava dormindo e aí eu escutei aqueles passinhos Tic, 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 a noite assim na madrugada E ela entrou assim com a mãozinha fechada Chegou, me encostou mamãe Aí ela me deu assim, a mãozinha abriu E na palma da mão dentro tinha o lobinho Ela falou, eu não quero dormir com ele Ela me deu e voltou pro quarto e dormiu Isso me fez pensar nesse processo Quando você é mãe, assim, de você ter filhos E você quer protegê-los dos medos Você não quer que eles sintam medo Mas a verdade é que quando nasce um filho, nasce medo Nasce uma mãe e nasce o medo O medo tem uma função primordial O medo é importante também Mas a gente nunca quer que quem a gente ama se sinta assim Então essa é uma canção que fala sobre isso Sobre o quanto a gente tem que encarar os nossos medos Pra deixar eles em seus devidos lugares E não maiores do que eles devem ser Quanto mais a gente olha de frente o medo Mais o medo toma a sua proporção menor A proporção que tem que estar Ele deixa de ser uma coisa gigante E começa a ficar menorzinho Até você entender o que que é Você tá olhando de frente Você tá entendendo do seu medo Você tá encarando Então essa era uma questão muito Que eu trabalhava com a minha filha Que eu trabalho Trabalhei Desde sempre com os meus filhos E essa canção fala sobre isso Vejo-te em mim Desde o primeiro dia em que vim Para este mundo Desde então eu me pergunto Onde vives Eu tô justamente falando Vejo-te em mim É o medo Eu vejo Eu vejo o medo E o medo Muitas vezes quando a gente é criança Ele vem em forma de monstro De bichinho De lobinho No caso da minha filha Ele tem as suas formas Então a Ró tinha elegido aquele lobinho Como o medo atual E isso me fez pensar nesses monstros Que a gente cria Que a gente tem Que a gente anda junto Na infância Por muito tempo A gente sempre tem um monstro Dentro de um armário Debaixo da cama Dentro do cesto Aquela sombra A noite que fica E quanto mais a gente olhar De frente o nosso medo Mais ele vai se apequenar A música é sobre isso Tem um filme Que ilustra muito bem Essa história toda Bota aí o filme pra mim, Renata É um filme do Spike Jonze Que toca exatamente nesse assunto Com maestria E além de tudo É lindo Esteticamente muito bonito É um filme muito inspirador E que me inspirou profundamente Nesse track aí A Menina e o Monstro Tem outras coisas nessa canção Que inspiraram o arranjo Momentos de tensão mesmo Pra onde correr Quando você vem Tem um arranjo intenso Que vem chegando Um paredão de acordes Pra deixar mesmo tenso E deixar a gente amedrontado Essas são as camadas Que vão fazendo a música acontecer E os meninos fizeram isso muito bem O Pedro O Sato Com a guitarra Enfim É uma música que fala Da nossa relação com o medo E acima de tudo Da minha relação Com a minha filha Conduzindo ela Né Porque A gente é mãe Mas a gente também Não sabe de nada A gente também tem medo E a gente também Tá aprendendo Então é uma É um convite A essa reflexão aí É isso Eu tenho certeza Que essa música É tanta coisa Pra vocês O que será que é Pra cada um de vocês Eu adoraria saber Me contem aí Valeu